A luta continua, a luta continua, a luta continua, unido, jamais será vencido, um povo unido, jamais será vencido, abril e maio de novo, com a força do povo, abril e maio de novo, com a força do povo, é justa e necessário, combate solidário, contraem prego precário, contraem prego precário, contraem prego precário, compra-se a Constituição, abril e maio de novo, com a força do povo, abril e maio de novo, com a força do povo, serviços públicos sim, serviços públicos sim, serviços públicos sim, Serviços públicos sim, privatização não, serviços públicos sim, privatização não, Serviços públicos sim, privatização não, serviços públicos sim, privatização não.